Olá meus príncipes e princesas do Infantil 4, tudo bom meus amores do Infantil? Hoje é dia 25 de setembro, hoje é sexta-feira e o final de semana chegou, foi domingo, foi segunda, foi terça, quarta, quinta, sexta, hoje é o sexto dia da semana, sexto dia, a minha vai ser sábado, o último dia da semana, porque a semana tem quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem sete dias da semana e hoje, para a gente finalizar a nossa semana, vamos começar a nossa aula de linguagem, cantando a música do tio, do sítio do tio Lobato, você vai me ajudar a fazer o ruído dos bichinhos, vamos cantar com a tia tia? O seu Lobato tinha um sítio, ia ia ó, e nesse sítio tinha um pintinho, ia ia ó, era piu, piu, piu pra cá, era piu, piu, piu pra lá, era piu, piu, piu pra todo lado, ia ia ó, o seu Lobato tinha um sítio, ia ia ó, e nesse sítio tinha uma vaquinha, ia ia ó, era mu, 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 pra cá, era mu, 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 pra lá, era mu, 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 pra todo lado, ia ia ó, o seu Lobato tinha um sítio, ia ia ó, e nesse sítio tinha um cachorro, ia ia ó, era mu, 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 O seu lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha um cavalo Era pó potó para cá Era pó potó para lá Era pó potó para todo lado Muito bem, muito bem Nós estamos estudando qual é Vocês veem qual é a letrinha que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a letrinha P. Nós estamos estudando qual é a letrinha? A letrinha P. Letrinha P. P de Pedro. Nós estamos estudando a letrinha P. E qual é a mesma família do P? P. 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 E aqui no sítio do tio lobato, nós vimos que tem alguns animaizinhos no foro. Nós vimos alguns animaizinhos. Agora eu quero que vocês me ajudem. Vocês vão dizer, de casa, vão dizer para a mamãe, é claro. Vocês vão dizer para a mamãe quando esses animais começam com a letrinha P. Vamos lá. Vamos aqui. E a tia Ritinha vai colocar. Aqui, na sua prancheita. Olha só. Nós tivemos lá no município do Tio Lobato, o Tio Lobato, nós temos quem? Nós temos o cavalo. Nós temos o cavalo. E o cavalo? Vocês estão vendo a letra P? Não, o cavalo começa com a letrinha C. C de casa, de cachorro, de cavalo, C de cabelo, não é? E depois nós temos a vaquinha. Nós temos a vaquinha. A vaquinha começa com a letra P? Não, que letra é essa aqui? É a letrinha V. V de vaca, V de vela, vila, né? V de voz. Ó, voz. A nossa voz. V de vovó. E aqui? Pintinho. Começa com a letra P? Sim, né? Então, vamos circular a letra P. Pintinho começa com a letra P. Muito bem. Parabéns, hein, gente? Eu sei que vocês estão acertando aí. E a palavra cachorro? Cá, cachorro. Começa com a letra P? Não, ó. Começa com a letrinha C. E vamos ver o último bichinho do sítio do seu lobado. Nós temos o porco. O porco. O porco começa com a letra P? Sim, né? Começa com a letra P. Porco. Porco. Muito bem. Eita, meu Deus. Que crianças inteligentes a tia Nitinha tem. Não, vocês vão ajudar aqui também a tia Nitinha? Nós vamos relembrar aqui quais foram as letras que nós já estudamos. Ok? E eu preciso da ajuda de vocês. Ó, nós temos aqui a palavra banana. Qual é a primeira letrinha da palavra banana? É a letrinha B. De beijami. De beijo. De brigadeiro. De banana. É de balde. De boca. Nós temos aqui também, ó. Que letrinha é essa aqui? É a palavrinha mala. Mala. E a palavra mala começa com qual letra? Com a letrinha M. Com a letra M. M de Maria. De melancia. Manga. Que é a fruta preferida da Julinha. Manga. Deixa eu ver. Morango. Né? Aqui nós temos a palavra carro. A palavrinha carro começa com qual letra? Começa com a letrinha C. Carro. Carro. E aqui? Nós temos a palavrinha dedo. Dedo. E a palavra dedo? Começa com qual letra? Com a letrinha dedo. Nós temos aqui também a palavra gato. 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 Então, a palavra gato começa com a letrinha G. Letra G. Aqui na palavra faca. Faca. Nós começamos com a letra F. F, né? De Flaviana. Mãe do Joaquim. Assim a letra M também começa com... É o nome também. É a primeira letra do nome da mãe do Pedro. Né, Pedro? Aqui, homem. Homem. Começa com a letrinha H. A palavrinha kiwi. Kiwi. Começa com a letrinha K. Kiwi. Aqui na palavrinha navio. Navio. Começa com a letrinha N. A palavra laranja. Laranja. Começa com a letrinha L. L de Luiz. De Lucas. Né, Luquinhas? Aqui nós temos também a palavra jaca. A palavrinha jaca começa com a letrinha J. J. J de Joaquim. Muito bem. Então, aqui foram as letras que nós já estudamos. Ah! Tia Ritinha vai esquecendo de uma que está aqui sim, olha. Que é a letrinha P. Pato. Pato. Letrinha P, né? Que é a letra que começa com o nome de um menino muito lindo também da sala da Tia Ritinha. Que é o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique. Então, P, M, B, G, D, F, C, H, L, K, N e J. Colocando na ordem, né? Vai ficar, ó. B, banana, carro, dedo, gato, faca. O primeiro depois de dedo é faca. O primeiro depois de dedo é faca. O primeiro depois de dedo é faca, gato, homem. Depois de homem é a palavrinha... Cadê? Jaca. Depois da jaca é o kiwi. Depois do kiwi, a laranja. E depois da laranja, navio. O malo. Depois da mala, navio. E depois o pato. Né? Nós vamos agora... Agora, eu quero que vocês me ajudem aqui a fazer esse exercício bíblico. Que é o exercício que tá lá no nosso livro, tá? Que a gente vai pegar aqui, ó. Abram lá na página. Na página... Primeiro é a página 120. Na página 120. Na página 120, aqui, ó. Era... Ah, não. Perdão, gente. Na página 120, não. É a página 121. Tia Leitinha tá um pouco atrapalhada aqui com as coisinhas dela. É a página 121. 1, 2, 1. Vamos lá. Ó, o que que você vai fazer? O enunciado diz assim. Observe as imagens. Abaixe o pinte de amarelo. É a etiqueta do grupo que tem as gravuras com nomes iniciados com a letrinha... Com a letra que nós estamos estudando. Com a letrinha P. Vamos lá. Você vai pintar o quadro, né? Aqui embaixo do quadro tem um... Aí do seu livro tem um quadradinho. Você vai pintar o quadradinho, né? Que em todas as palavras começa com a letra P, tá? Aqui, ó. A palavra avião. Avião. Começa com a letra P? Não, né? Começa com a letra A. A palavra ninhó. Ninhó. Começa com a letra P? Não. É a letrinha N. E a palavra navio. Navio. Começa com a letra P? Não, né, gente? Começa com a letrinha N. Agora aqui no outro quadro. Nós temos aqui a palavra pipa. A palavra pipa começa com a letra P? Sim. Então, ó. Já é a primeira, né? A palavrinha pato começa com a letra P? Sim, né, gente? E a palavrinha peteca começa com a letra P? Sim. E a palavra pião? Pião começa com a letra P? Sim, né? Então, nós vamos pintar aqui, tá? De amarelo. Gente, lembrando que no livro de vocês tem a imagem, tá? A tia Ritinha só colocou o nome aqui dos objetos, o nome das imagens, tá bom? Lá na página 122, nós temos algumas palavrinhas, algumas imagens. E o que que nós vamos fazer, tia Ritinha? Você vai observar a imagem e você vai falar o nome dela e você vai aqui completar com a família do P. Pá, pé, pi, pó, pó, ok? Você, a tia vai pegar aqui outro pincel porque esse aqui é muito clarinho. Não vai dar pra você ver. Vamos pegar, vou pegar aqui o preto. Aqui, ó. A primeira imagem é um pote. É um pote. Então, nós vamos colocar aqui a palavra, a sílaba pá, pé, pi, pó ou pu. A sílaba pó, né, ó. A sílaba pó. Pó, nós vamos colocar o pó, pé. Aqui na segunda imagem, nós temos um pé, pé. Então, nós vamos colocar pá, pé, pi, pó, pu. Qual desses? É a sílaba pé e ela tem um acentozinho agudo. E depois, qual é a terceira imagem? É um pá, tó. Pá, pá, tó. Nós vamos colocar pá, pé, pi, pó, pu. Pá, né, ó. Pá, pá, tó. E aqui nessa outra, nós temos o purre. Quem gosta de purre? Purre, pu. Purre, nós vamos colocar a sílaba pu. E aqui por último, nós temos a pipa. Pipa, nós vamos colocar a sílaba pi. Pi, pipa. Pá, é pó, pé, pá, pu, pi. Agora, nós vamos ligar. Lá no texto, você vai ligando e depois você vai copiar também a sílaba, tá? Pote, ó. Pó, pé. Pé. Pato. Pá, tó. E purre. Pú, purre. E pipa, pipa, pipa. Pipa. Ok? Então, vamos continuar estudando. E até amanhã. Faça suas atividades com muito carinho. Beijo pra tirar direitinha. E tchau.